Sendo presenteada por Deus, eu não sei como Deus vai enviar lá dentro, mas aguarde, Deus vai preparar pessoas do nada e vai te surpreender. Eu passei a mesma revelação que eu estou numa campanha, até mesmo no sertãozinho de quarta-feira, eu acho que você já ouviu falar, a sembraia de Deus, ministério Brasa Viva, Pastor Danilo, se você não trouxe o Pastor Danilo aqui, traga, recomenda, pensa em um camarada que é tocha, ele fica três dias no monte para você ter uma ideia, é bênção de Deus, bênção de Deus mesmo, não é menino não, é bênção de Deus. Eu profetizei na vida de uma gestante lá, e eu nem sabia que ela não tinha nem roupa, não estou dizendo que é o meu caso, ela não tinha nem roupa, ela não estava até nem mantimento, e Deus preparou desde tudo para criança até para ela. E a hora que eu passei de lá para cá, Deus mandava te dizer, diga para ela que eu vou entrar na casa dela, eu vou voltar as coisas lá dentro, eu vou presentear ela para a paixão e entrar lá para a casa, diga para ela onde o inferno tem se levantado para poder, por humilhação, e até vejo coisas ruins na vida dela, eu estou jogando por terra hoje, e Deus manda te dizer para você saber que é Deus no negócio, logo pela manhã por esses dias, você dobrou o teu joelho e você não tinha força para poder orar, e você só chorava e pedia a misericórdia do Senhor, e falando, Deus não é essa a vida que eu pedi para a minha vida, Deus manda te dizer realmente, alguém não sou uma maldição sobre a tua vida, tem coisa que não dá para voltar para trás, tem coisa que não tem como mais voltar para trás, o negócio é revar o barco, Deus manda te dizer, continua revando o teu barquinho, porque é ele que está na direção de tudo, Deus manda te dizer, não tem chove, Deus foi lá e entrou, já é só para te dizer, você não sei o direito, Deus foi lá e entrou, é a voz do Senhor Alexandre, a voz que está sendo lura, Deus foi lá e fechou a sua pecora, Deus está falando de você, ele vai andando, eu me deixo na tua casa hoje, e ele vai andando no inferno, e ele vai andando no inferno, e ele vai andando na chave, e ele vai andando na chave, e ele vai andando no inferno, e ele vai andando no inferno, tem alguém para poder dar glória, Deus, e hoje, e hoje,